Presidente Bolsonaro, por favor, me considere como ministro da saúde, porque eu trago ideias americanas. Número um, apoio hidroxicloroquina. Inclusive, eu trago novas ideias, como os anticorpos de Israel, como o Rendezavir. E eu apoio 100% a nossa economia voltar imediatamente. Esses ditadores, esses prefeitos que vieram ditadores, isso é contra a Constituição. Isso não acontece no País Livre. Então, presidente Bolsonaro, apoio o senhor 100%. Por favor, me considere como secretário da saúde. Claro, eu era artista, no mundo artista a gente faz coisas de artista, no mundo político e na saúde, coisas de saúde. Eu apoio o senhor 100%. Nós estamos no maior caos e estamos perdendo a guerra economicamente. Estamos perdendo a guerra no ponto de vista de saúde. Gostaria de servir o Brasil, o encarnado do Brasil, o senado do Brasil. Somente amo a minha nação, Natal. Temos que tomar providências imediatamente, porque o Brasil, na saúde, está numa queda livre. Muito obrigado, Brasil, por ouvir. Mais que uma década. Então, gente, eu trago ideias de fora. Estados Unidos abre hoje, e o Brasil. Então, gente, vão proteger a economia. A economia distribuída, Brasil cai pior que o terceiro mundo. Aqui fala o Dr. Ray. E peço que eu seja cogitado para o ministro da saúde. Eu trago ideias novas, como, por exemplo, o anticorpos. O anticorpos que Israel está produzindo como injeção. Que tal o Rendenzevir, o medicamento que está tendo muito sucesso. Então, gente, abrimos o Brasil. 100% apoio ao presidente Bolsonaro. Quero ser considerado, sou cidadão, também tenho direito de pedir para ser considerado ministro da saúde. Porque o Brasil está em queda livre. Muito obrigado, Brasil. Amo vocês, no Ternado do Brasil. Amo vocês. Estou muito preocupado com a situação brasileira. E o mundo está começando a criticar o Brasil. São entre os cinco países mais criticados do mundo. Vamos mandar isso. Obrigado.